Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Rodrigo, seja bem-vindos a mais um vídeo Bastante gente galera tem dúvidas se tem muita diferença entre a Half-Track e a Half-Track Low E hoje eu tô trazendo nesse vídeo pra vocês, inclusive galera eu já postei aqui na Corbeige E hoje eu tô trazendo pra vocês novamente porque eu arrumei o meu Instagram Tava o Instagram antigo, bastante gente me procurando, não tava achando E hoje eu coloquei o Instagram novo aqui pra vocês, certo? E eu trouxe aqui as diferenças, bastante gente tem dúvidas se tem muita diferença no cano Nos detalhes do tênis e tem diferença e hoje eu tô trazendo pra vocês, certo? Tem as diferenças aí de valores, a gente sempre encontra na promoção na Canoe, na Dafit, na Centauro No valor aí de R$ 399 até R$ 499,90 Creio galera que nesse mês de novembro vai ter bastante desconto Pode ser que a gente encontre esse tênis mais barato ainda Eu vou tá postando pra vocês lá no Instagram e vou tá trazendo vídeo aqui no canal do YouTube também, certo? Agora já vamos partir pro review que tá muito top Se você curte bastante meus vídeos e o meu trabalho galera, eu conto com vocês pra deixar o like nesse vídeo Se você chegou aqui pela primeira vez, eu já convido você pra se inscrever E compartilha esse vídeo aí pelo menos com um amigo pra dar uma força aí pro canal, certo galera? Agora vamos lá pro vídeo que tá muito, mas muito top mesmo, certo? É isso, um grande abraço a todos Fica com Deus É nóis Tchau 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 Então vamos lá pessoal Aqui tá a Half Track Low E aqui é a Half Track Mid E agora eu vou mostrar aqui as diferenças pra vocês, certo? O cabedal desse tênis praticamente é a mesma coisa Coro e malha Começar falando aqui pelos passadores Daqui da Low é bege galera A primeira diferença Já aqui da Mid, ó É na cor preta Tá vendo, ó Então aqui já tem uma diferença Outra coisa É no cadarço galera Deixa eu mostrar pra vocês Ó, o cadarço dessa é em malha trançado também Porém é mais claro Ó, as duas são iguais Malha, trançadinho Aquele bem resistente Porém é um pouquinho mais claro Vou deixar aqui lado a lado Vou mostrar pra vocês Aqui vem o logo nas duas Parece que é um pouquinho até mais grosso da Low Ó galera Tá vendo, ó O tom da Mid é um pouquinho mais escuro Pouca coisa, mas tem diferença As duas aqui na língua vem em couro também Deixa eu virar aqui, ó O logo da Low galera Ele vem todo detalhadinho Já aqui da Mid, ó Ele é liso, tá vendo, ó É diferente, ó Ó a Low Vem os detalhadinhos Os pinguinhos aqui nas laterais Já da Mid Ó, couro e malha A mesma coisa aqui da Low Também couro e malha O solado também tem outra diferença O solado é aquele tratorado muito resistente Igual da Fleck Low Porém tem a diferença aí nas cores Tá vendo, ó Tratorado também É a mesma coisa Aquele padrão da Oakley Da Fleck Low Da Half Track Mas tem essa diferença aí Tá vendo, ó Da Low é preto Os detalhes na sola E já aqui da Mid É nesse tom salmão Tom de laranja Então outra diferença também Aqui na parte de trás, galera No Canon Certo? Bastante gente tem dúvida O Canon tem mais ou menos Uns dois a três dedos maiores Na parte de trás Tá vendo, ó Tem essa borrachinha aqui Na Mid Já na Low Não tem, galera Então é uma diferença aí Tem o puxador em malha Tá vendo? Bastante gente Tem dúvida ainda Manda mensagem pra mim Perguntando Perguntando se tem muita diferença E tem praticamente aí Três dedos no cano De uma pra outra E tem esse detalhe Na parte de trás A etiqueta é a mesma coisa, ó Na parte de dentro Palmilha também são iguais Espero que vocês tenham gostado Um vídeo bem rápido Certo, galera? Então é isso Um grande abraço a todos Fica com Deus, galera É nóis! Fica com Deus Fica com Deus